E é Devinho Novaes, o boizinho, pra que brigar se a gente nunca larga mesmo, pra que todo esse desespero, se a gente sabe que na hora cá você desfaz as balas, tudo volta, tudo volta pro lugar, limpa esse rosto, engola o choro, apaga a luz e vem deitar, que o melhor que a gente faz é se amar, apaga a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca, você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos opa, apaga a luz e vem deitar, a gente faz amor a noite toda, para logo com essa briga boba, que o resultado é mais amor e e vem deitar, desconta a raiva na minha boca, limpa esse rosto, engola o choro, apaga a luz e vem deitar, que o melhor que a gente faz é se amar, apaga a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca, você sabe no final das contas, e o resultado é mais amor e menos opa, apaga a luz e vem deitar, a gente faz amor a noite toda, a gente faz amor a noite toda, que o resultado é mais amor e menos opa, apaga a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca, você sabe no final das contas, você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos opa, apaga a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca, 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 desconta a raiva